Você já ouviu falar da síndrome do primeiro trauma? Tá começando mais um Professor Júlio Responde. A síndrome do primeiro trauma é o seguinte, toda criança quando ela ingressa numa escolinha de futebol, que ela entra numa escolinha de futebol, ela está arriscando na primeira aula, na primeira semana, no primeiro mês, talvez até o terceiro ou quarto mês, sofrer a síndrome do primeiro trauma. O que é isso? Durante esse período ela pode ter em alguma aula, por exemplo, levar uma bolada no rosto. Ela pode ser xingada com um coleguinha, o coleguinha chamou de ruim. Ela pode perder um gol no finalzinho do jogo, que era um gol importante para o time ganhar ou um amistoso, e ela ficar abalada com isso, perder um pênalti, por exemplo, numa disputa de penas e o time ser desclassificado. Isso aí acontece às vezes até com atletas profissionais. Essa síndrome do primeiro trauma na escolinha, ela é decisiva para a criança continuar na sua escolinha ou abandonar de vez. E para vencer a síndrome do primeiro trauma, é importante que o professor, quando detectar esse problema, chamar o aluno, chamar os pais, conversar e pedir que mesmo que eles tenham toda a vontade, todos os motivos para abandonar, para continuar treinando, porque isso vai ser superado. Na Escolinha Vitória, a gente faz o pacote de seis meses. O pacote de seis meses ajuda a vencer essa síndrome do primeiro trauma, porque a escolinha, a criança entra, ela paga seis meses, fica seis meses pago. O que acontece? Se nesse meio período acontecer alguma coisa, geralmente o pai continua trazendo, porque está pago seis meses. Ela não abandona, já foi investido. E ajuda a vencer isso aí. Então, garante que a criança passe por isso. É bom explicar para os pais que isso pode acontecer, e que ela vai ter que superar e passar por isso, e que ela vai ter que contar com o apoio dos próprios pais para superar isso aí. Aqui acontece mais alguma coisa que ajuda nesse pacote de seis meses. O que acontece? Se o pai fica com preguiça de trazer o filho, ele começa a pensar, mas eu paguei seis meses, paguei e vou levar. Se o filho pensa por algum motivo, se desentendeu com algum colega, não gostou de alguma coisa que o professor falou, é a síndrome do primeiro trauma, pode ser até com o professor. O aluno, às vezes, toma uma mijada do professor por algum motivo. Qualquer um que seja, ela pode criar a síndrome do primeiro trauma e não querer mais ir por causa do professor. E isso tem que ser detectado. E, às vezes, o professor pode até entender que errou e chamar ela e pedir desculpa ou se o professor tinha razão, ela tem que entender que o professor está ali para cobrar critérios, normas e regras. Que no futebol tudo funciona com regras. A hora que não tiver o professor, vai ter um técnico no time que vai cobrar e vai ter um juiz que vai cobrar as regras corretas. Então, no futebol, o atleta vai ser cobrado de todos os lados. Pelo técnico, pelo juiz, pela torcida, pela diretoria do clube. Então, ela tem que acostumar que vai ser cobrada de alguma maneira. Então, essa é uma maneira. O pacote de seis meses, o pai investiu, vai levar. Porque não vai perder dinheiro. O pacote de seis meses, se a criança ou o aluno ou o atleta tentar desistir, o pai vai chegar e dizer não, eu paguei e agora tu vai. E aí, garante a criança a afirmar no projeto, a pegar gosto pela escolinha, a superar qualquer tipo de síndrome do primeiro trauma que geralmente acontece nos primeiros seis meses. é a coisa mais normal do mundo. Isso acontece, acontece com todos. A escolinha Vitória também não é perfeita. Já perdemos alunos por causa disso. Custamos a detectar. É normal porque, assim, aquela criança que ela é mais retraída, que ela não fala nada, a gente não consegue identificar. Aquela criança mais tímida, às vezes não fala nem pro pai em casa, só simplesmente não quer mais ir pronto. Agora tem aquela criança que é mais espontânea, que grita, que berra, que às vezes na mesma hora ela já se revolta e a gente já consegue ir lá pelo perfil dela e já conseguir ajudar ela a vencer esse trauma imediatamente. Então, gente, era isso. Síndrome do primeiro trauma às vezes não acontece só em escolinha. Acontece em time de grupos de amigos, em clube de futebol profissional. O atleta chega novo no time, está jogando legal, o time pega uma semifinal, ele erra um pênalti decisivo, o time é classificado, esse atleta se abala, fica sem motivação para o jogo, a torcida cobra, o psicológico dele fica abalado. Então, se acontece com o profissional, com criança é muito mais fácil de acontecer. E o técnico e os pais têm que entenderem isso para poder ajudar essa criança. Simplesmente não pode deixar ela fazer o que ela quer. Ah, eu vou abandonar e pronto. Não, aí é a hora dela ir para a escolinha, vencer esse medo e superar. Valeu? Isso é a síndrome do primeiro trauma. Até o próximo Professor Júlio Responde. Abraço.